Música Estamos de volta ao Rio de Janeiro, a terra do carnaval mais bonito do mundo E hoje é um dia muito especial, o desfile das campeãs Vem aí a Viradouro, quarto lugar esse ano no carnaval de 2004 Vamos ver como é que está a movimentação na concentração com o Sérgio Costa Estou aqui com o estreante na Marquês de Sapucaí, o ator Murilo Rosa Mas que teve pé quente né Murilo Como é que é vir trazendo essa emoção de Romero, como é que foi pra você? Olha, pra mim foi uma emoção imensa, foi a primeira vez que eu não brinquei o carnaval Porque na verdade a gente participou de uma grande oração É um tema muito bonito, muito sério e muito conveniente no momento de muita violência que a gente vive Então assim, participar dessa comissão de frente pra mim foi mais do que uma responsabilidade Foi um ato de fé, ainda mais numa chuva como aquela que veio pra abençoar Pra dificultar um pouco, mas principalmente pra abençoar E eu não podia esquecer de citar três pessoas maravilhosas Que é Ulisses Cruz, Débora Fouca e Gabriel Vilela Que formam um trio do teatro brasileiro maravilhoso O que mais te emocionou, já que você está envolvido sempre com interpretação? Isso aqui é uma interpretação muito diferente né? É, o que mais me emocionou na verdade foi antes de vir pra cá ligar pras minhas tias e pra minha mãe que são católicas e que acreditam bastante E saber que elas estavam assistindo quatro horas da manhã, várias pessoas acordando três e quarenta da manhã pra assistir Pessoas que eu amo muito, então eu acho que foi feito um trabalho com muito amor Eu acho que é uma comissão nota 10 e que na verdade emocionou muita gente E eu acho que vai ser inesquecível, talvez nunca mais participe de um ato de fé Numa comissão de frente, numa escola de samba na minha vida Então eu quero aproveitar mais esse momento Obrigado, bom desfile Galera, eu estou aqui na concentração Os caras que empurram o carro, olha o que eles estão cantando Eles estão cantando poeira É a Bahia também aqui no Rio, tudo misturado, o Brasil inteiro se ama É viradouro Como é que é essa emoção de estar aqui hoje comemorando esse quarto lugar E empurrando esse carro, é bacana? Pô, é muita emoção, pô, estar aqui nessa hora Esse público lindo aí, pô, maravilhoso Vamos lá, dá a vacina pro público Gente, é isso aí, a comunidade vibrando Podendo participar dessa grande, linda magia que é o carnaval Mônica, vai com você Aqui é um lugar que normalmente a gente não consegue entrar Eu estou mexendo aqui, porque tenho 24 chocalhos E quase todas elas mulheres Não é à toa, o chocalho é um instrumento mais levinho Dá pra carregar bem Agora, esses meninos quase que não deixam a gente entrevistar ninguém Pera aí, vocês estão vendo que o pessoal é animado Como eles quase não aparecem Eles só fazem o som e eles não aparecem muito Aí eles ficam nessa empolgação Olha só, dá virar pra cá Essa aqui é o Paterana, a Naila Que já desfila um tempão na Viradouro Sai também no Salgueiro A Naila, 30 minutos dá pra aguentar daqui até lá, sacudindo Olha o braço É pouco pra gente, muito pouco pra quem gosta de tocar com coração E pela escola que você toca O braço, o músculo é bom? Não Placidez nem pensar Bom, muito bom É muita energia boa pra Viradouro E todo ano eu estou aqui, já há 7 anos eu estivo pela escola E quando acaba o desfile, você está morto ou você está de novo? Pronta pra outra se estiver Tanto que eu estou aqui hoje de volta A gente está aqui de volta Olha a animação aí, vamos lá, César do Costa É uma dupla emoção para a do Miguins do Estácio Afinal de contas ele vai interpretar aqui um samba que já foi cantado pela Estácio de Sá em 75 Como é que é representar essa fé de um estado tão importante do país? Olha, é maravilhoso Porque eu já tenho uma experiência de 28 anos atrás E é gratificante Como eu sou estácio Gosto da Estácio Não podia ser melhor Acho que o mais beneficiado nesse desfile fui eu E eu queria agradecer novamente a Estácio Por me dar essa oportunidade de cantar um samba das suas filhas Porque esse samba não foi da Estácio Esse samba é da Estácio E esse samba foi emprestado para nossas queridas escolas E estamos aí honrando a escola Agora como é que vai ser esse grito de guerra aqui da escola O grito de guerra vai ser da melhor maneira possível Mostra para a gente como é que vai ser Folha Viradouro chegando Preta Gil Galera, eu estou aqui, eu estou me esbaldando Isso aqui é uma festa do povo Realmente Como é? Como é esse momento de entrar na avenida? Como vocês ficam? Muita emoção A única coisa que eu estou pensando é a minha neta que está em casa Que não pode sair com 11 anos É 15 anos de viradouro, de paixão E você é da onde? Você é da comunidade? Eu sou o Gonçalo, da comunidade O meu diretor de ala, Peçanha Um beijão para ele Nós somos muito grandes estar nessa ala Entendeu? Gente, eles são muito gente fina, entendeu? Nós somos muito felizes E aqui existe isso Cada ala é organizada por uma pessoa, é isso? Cada um tem um diretor de ala E tem uns diretores que são mais, assim, importantes que outros? A sua ala é bambambam Renascer, de João, Peçanha e Roseli Ai, que máximo Gente Olha, ela está De chuva Ela Isso, ela está dizendo que depois de muita chuva Eles estão aqui para poder se divertir, enfim É o povo, é a festa do povo Mônica, fica com você Daqui a pouco a gente volta Olha, eu estou aqui na ala dos Romeiros Que foi uma das alas mais emocionantes da Viradora Eles vieram representando os fiéis Que todos repetem aquela Romaria, o Sírio de Nazaré O Paulo veio logo aqui na frente Paulo, é diferente sair numa ala que tem essa responsabilidade religiosa De mostrar a fé das pessoas Isso, a gente está aqui mostrando a cultura do Brasil É, homenageando o Sírio de Nazaré Pra todo mundo aí cantar com a gente nessa avenida Você ainda é novo, você já tinha ouvido esse samba? Antes desse ano Você já tinha ouvido esse samba? Você conhecia esse samba? Conhecia esse samba Conhecia esse samba Esse samba, na verdade, é uma regravação A gente está trazendo de volta a avenida Você acha que isso foi importante para o sucesso? Para a posição que a Viradora teve no Carnaval? Eu acho que sim O samba ajudou muito Porque é um samba Que é um samba fácil Que todo mundo sabe cantar Então isso ajuda Impulsiona a escola na avenida A gente troca uma energia É isso aí, olha A animação aqui é grande O pessoal já está ali E agora a gente vai em outro ponto Com a repórter Aline Pacheco Bom, para uma pessoa acostumada A emocionar plateias Essa aqui é uma plateia ainda maior E a Fafá veio cantando O Sírio de Nazaré Com tanto prazer Com tanta emoção O que mexeu com você, Fafá? Tudo A fé Cantar minha terra Minha cidade Nós somos uma O Sírio É o nosso encontro O encontro mais importante É o encontro da família paraense Dos amigos É a festa nossa mais importante É o encontro de fé De alegria De religiosidade De esperança De agradecimento Então é muito emocionante Poder cantar o Sírio de Nazaré Na Sapucaí Eu há 17 anos Passo o carnaval fora do Brasil Trabalhando Trabalho em Portugal Trabalho nos cassinos E esse ano Eu abri mão do trabalho Para dedicar esse carnaval A Belém do Pará Agora o interessante É que as pessoas aqui Tinham a verdadeira sensação De estarem no Sírio Reverenciando a santa Tentando ganhar Alguma coisinha ali na fé Você sentiu isso? Como se você realmente Tivesse no Sírio? Olha, eu acho que o samba É um samba muito forte Um samba de 75 Muito forte A escola É uma escola muito popular Eu acho que o enredo Foi muito bem desenvolvido Com uma procissão Mas não uma procissão De flagelamento Uma procissão De alegria De esperança E de agradecimento Foi isso que eu senti na avenida Acho que a vereadora Foi muito bonita Nós ficamos em quarto lugar Porque a juro Nos atrapalhou muito Mas estar na avenida de novo Cantando Para a nossa mãezinha É muito bom Papai Impossível resistir Canta um pouquinho Ó Virgem Santa Olhar por nós Olhar por nós Ó Virgem Santa Pois precisamos de paz Ó Virgem Obrigada Band Folia Carnaval Carnaval e Alegria Não perca Você vai se apaixonar Se divertir E se emocionar Com Márcia Goldmeade E prepare-se Vem aí No jogo da vida Labirinto Você vai se arrepiar Oferecimento Casas Bahia Bloco da menor prestação É aqui Ó Querendo ainda mais economia Então amanhã É o dia nas Casas Bahia Porque só amanhã Você vai comprar Esse guarda-roupa Com 50% de desconto Aqui ó Um guarda-roupa De 6 portas De 6 gavetas De 798 reais Por apenas 399 reais A vista Em 10 descendo O primeiro pagamento Só em abril Ouviu? Este guarda-roupa Que era 798 reais Agora É só 399 reais A vista Mas é só amanhã Amanhã É o dia Nas Casas Bahia De fazer ainda mais Com a vida E vai rolar a festa Chegou o CD Mais esperado do ano Band Folia 2004 Você vai virar Você vai virar Os maiores nomes Do Achele Music Band Folia 2004 Já venda Lançamento Band Music Deixa eu adivinhar Tá precisando De dinheiro vivo Pra agora né? Quer comprar um carro Pagar dívidas Mas não quer saber De juros e burocracia né? Então tá aqui a solução Dinheiro já Com ele você tem Mais chances de ganhar Até 30 mil reais É abrir e conferir na hora Olha como é fácil Acertando 4 dezenas Você ganha 30 mil 3, 30 reais E 2 dezenas 3 reais E se não acertar Você ainda tem outra chance Ah tem também Prêmios de 5 e 10 mil reais Para quem acertar O número da cartela Dinheiro já Só se for agora É o Saldão do Domingão Insinuante Super ofertas Com o que você gosta Super descontão Mini Cicco CD Só 349 Fogão 4 Bocas Baixou Só 189 Nos móveis Tem este grupo estofado Por 399 E guarda-roupa Com chaves e 5 portas Acredite Só 299 Por tudo em 12 vezes Sem entrada No carnê O Saldão é amanhã Na loja do Shopping Grande Rio Conheça a caçula A maior loja de carnaval Do Rio de Janeiro Aqui você encontra Tudo em tecidos E artigos carnavalescos O maior estoque De plumas E penas especiais Além de uma infinidade De fantasias Para você cair na folia E tudo pelos menores Preços do mercado Venha nos visitar Você é nosso convidado especial Rua Buenos Aires 261 Saara Telefone 38619028 Caçula sua maior parceira No carnaval Estamos de volta Com o nosso Banho de Folia É uma noite muito linda De festa De alegria Espera aí Deixa eu arrumar você Para você ficar bem bonitinho Na tela da Band Sabe por que eu estou dando Esse tratamento Vim para ele? Porque ele é Chico Recarei E o negócio seguinte Esse é o homem Meu bem Se tem festa Tem Chico na parada E se tem festa Tem a Band na parada E ele está aqui Para dar uma notícia Para a gente Olha realmente E o carnaval E o carnaval E o carnaval Que vai encerrar Sábado que vem Sábado que vem É o cobre Um grande bairro da campeã Beija-flor E quem está nessa parada toda É a Band É isso aí Todas as pessoas do Brasil Que gostam de carnaval Tem que ver Na semana que vem Que realmente é um carnaval diferente Um pouco fora de época Um pouco? Só um É só mais um pouquinho Chico Estamos dentro total Você é professor Na arte da festa E nós somos professores Na arte da alegria Então juntou-te com o agradável Escala Rio e Band Estamos no carnaval juntos Entenderam Não precisa nem traducir Certíssimo Bom carnaval E tudo de bom E obrigado Que o salgadinho Tá ótimo Negócio seguinte Tá na hora Da gente ver Esse espetáculo Que é quase que Uma reprodução perfeita Do Cílio de Nazaré A Viradouro Tá na avenida Fernanda Bach Cadê você? Eu tô aqui Com o namorado O namorado da Astrid Tá beijando todo mundo A Astrid Tem que botar uma moral Ah pelo amor de Deus Com o gari O sorriso Renato Que há seis anos Sacode o sambódromo Todo mundo Quer dar um beijo Nesse gari Olha lá Também com essa ginga Ele é uma loucura Ele é praticamente O embaixador do sambódromo Sorriso A Astrid Tá falando Que você é namorado dela A Astrid De Fortinelli Tá falando Que você é namorado dela Ainda não Calma Como assim? Eu sou casada ainda Eu também Abafa o caso Renato Pelo amor do Renato Entendeu nada Era um segredo nosso Você também Pois é Mas ele Tá um show também Dá pra entender Todo mundo Que quer namorar com ele Dá uma palhinha aí Sorriso Ele é maravilhoso Agora vamos com a preta Oi gente Eu tô aqui ainda Na concentração Sempre na concentração Porque esse aqui É o lugar que pulsa Eu tô aqui com o mestre Sala e porta-bandeira O segundo casal Da Viradouro É Soni Simone E Marcinho Simpatia Simpatia Eu tava aqui perguntando Pra eles Se eles Ela me disse Que ela tem namorado Mas eu perguntei Se rola um clima Não tem que ter Uma empatia Assim pra poder fazer Esse belo desfile Que vocês fazem Pô, muita simpatia Muita emoção Muita determinação E poxa Sei lá Você nem esticava Minha porta-bandeira Que é a madeira antiga Mas nós ficava aí Simone Você me falou Que você desfila há 20 anos Mas você deve ter 20 anos Se você nasceu desfilando Olha, não Não tenho 20 anos não Eu desfilo Desde os 7 anos E esse ano Eu faço 20 anos de avenida Que lindo Mas fala pra gente Não rola um clima? Não rola Meu namorado É ciumento Não rola clima nenhum não Tá? Eu que eu quero Botar caramelo na cabeça do povo Olha, a gente Faça um lindo desfile Pra vocês poderem Enfim, se divertir Que hoje é dia de diversão, né? De se jogar Com certeza É dia de diversão Até por causa do que a gente Não fomos campeão O Maranhão A gente tem um campeão do povo Tá bom Astrid, vai com você Eu quero ver o povo O povo falar em povo E o povo tá se jogando Se divertindo A noite de desfile das campeãs É uma noite muito especial O povo que tá aqui Fica aqui Até o fim mesmo Vão ver a Beja Flow Passar Vão comemorar Junto com a Beja Flow Bicampeonato Seja lá nas frisas Seja no camarote Com conforto aí Do ar-condicionado O povo quer se jogar Essa noite aí Não tem ninguém com pressa aqui Tá todo mundo comemorando E gente que é bastante Dessa vez Tem bastante gente aqui Que é do Rio de Janeiro Que são das comunidades Que vieram aí pegar esse precinho Mais em conta, né? E aí desfrutar do carnaval Do Rio de Janeiro Essa é a Viradouro Que vem chegando Pra comemorar o seu quarto lugar Com esse tema Com esse enredo Que é muito rico Que é O título do tema É Pediu pra Parar Parou Com a Viradouro Eu vou pro Sírio de Nazaré O Amplona já deve ter ido Algumas vezes Assistir esse espetáculo Do Sírio de Nazaré Que dizem que é muito lindo, né? É um dos espetáculos Mais bonitos que eu já vi Mas não pela dança Nem pelo canto Porém pela devoção A fé, né? Ali tem o mistério O maior mistério Do Sírio Além das Dos pedidos Que se levam na cabeça Eu quero uma casa Eu quero um O que quer Levanta Mas é O milagre De segurar a corda Que tem quilômetros A ânsia do povo Segurar a corda Que isola A imagem A praticamente Não isola É um problema De fé Tão bonito Que eu fico Com inveja Porque eu não tenho Absolutamente Fé alguma Então eu tenho inveja Daqueles que têm fé E aqueles que têm fé Transcendem a razão Coisa que eu não consigo Transcender É a razão Mas de qualquer maneira Pelo menos No princípio Da escola Vocês vão ver Uma imagem Do que seja A procissão Do Ciro de Nazaré Foi um desfile emocionante Dessa vez Sem chuva Viradouro deve fazer Um desfile De garra De celebração E com muita fé A fé que fez Eles atravessarem Essa avenida Acreditando que Aquela força da água Estaria lavando A alma deles Vamos fazer uma coisa Para começo de conversa Vamos cair Para dentro da escola E ouvir o seu menino E acompanhar Essa letra Que maravilha O que é que tem A procissão E por veridade É só poeira É só poeira E o romeiro O que é que tem A implorar Pedir o plato de oração Para lhe ajudar Oh virgem Oh virgem santa Olhar por nós Olhar por nós Abjeição Pois precisamos de paz E aí, aí, aí Oh virgem santa Olhar por nós Olhar por nós Abjeição Pois precisamos de paz Em torno Em torno da matriz Maravilha Minha baiana 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 O que é que tem 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 As crianças se divertem E o seu corpo Vai se relax E o vendeiro E o vendeiro É em varia Pra pronunciar Com vidas Silicais O estado No parado Tem fato Tem fato E o que que tem? Açaria, a lua, sobre este louco, em Belém do Pará, são dias de alegria e pura fé, conversa com licença, rolaria a batidão, o estilo de Nazaré. É só conversar! Oxeia, a lua, sobre este louco, em Belém do Pará, são dias de alegria e pura fé, conversa com licença, rolaria a imaginação. Aí por lá E de favor em oração Para me ajudar Ô Virgem Ô Virgem Santa Olhar por nós Olhar por nós Ô Virgem Santa Ô Virgem Santa Ô Virgem Santa Olhar por nós Olhar por nós Ô Virgem Santa Pois precisamos Em torno Em torno da matriz As paladinhas Forças, pregoeiros Forças e senhoras Vão lutar Vem se nos faz Prazer Vem se nos morrer Vem se nos morrer Vem se nos morrer Vem se nos morrer As crianças se divertem Vem se nos morrer Vem se nos morrer E o vendeiro E o vendeiro O que é que tem Tem várias a pronunciar Comidas de casas Do estado do Pará Tem fato Tem fato No Tocupi O Tocupi No Tocupi O Tocupi O Tocupi O Tocupi Sobe Tucumã A Luz Já ouvimos o samba, já acompanhamos a letra, já curtimos um pouco da bateria. E agora eu vou fazer minha primeira pergunta pra vocês dois. Meninos, a Miradouro perdeu pontos exatamente em samba e enredo, pontos polêmicos. É, perdeu também no conjunto, mas o samba me soa extremamente agradável. Errei. O samba é agradável, mas bom mesmo nesse samba. Além de ele desacelerar a bateria, a batida normal, ele veio com um balanço razoável. Hoje é até mais lento do que no dia em que ela despitou. O samba tem um estribilho extraordinário, com apelo espiritual extraordinário também, que é a reza do estribilho. Eles acabaram de cantar agora. O resto do samba, no meu conceito, perde pro samba da Portela, perde pro samba que a tradição trouxe, também da Portela. E até perde pro extraordinário Silas de Oliveira, que o Império cantou tão bem aqui. O resto do samba é apenas, pra mim, um pouco boi com abóbora. E que tem esse estribilho extraordinário, maravilhoso, que comoveu, não apenas hoje, mas há N anos atrás na Avenida Rio Grande. Faltou esse comentário que eu não fiz, pra quem não sabe, esse foi um ano que se permitiu usar em samba-enredos antigos. E esse é o único samba-enredo que acabou estando aqui no desfile das campeãs. Esse samba foi um samba de 1975. É um negócio de data, não me pergunta não. Agora que ele é antigo como eu, é. 75 da São Carlos. Então fica engraçado, né? Se na época foi um samba nota 10, agora não é mais, né? Não, eu não sei se foi nota 10 na época. Eu sei que foi, levantou extraordinariamente a Avenida. O povo, principalmente, mas muito mais em razão da reza dos estribilhos do que propriamente em razão do samba inteiro. Não me lembro, na época, se houve samba melhor do que este. Agora, ela também perdeu pontos polêmicos aí, ó. Nessa comissão de frente, que é uma comissão de frente pra lá de comentada. Teve um jurado que deu nota 9.9 pra eles. 9.9 é quase 10. Pois é, mas não é, né? É porque talvez ele tenha dado 10 pra comissão de frente extraordinária da Mangueira. Deixa eu dizer, meu... Dando a comissão de frente do Salgueiro, não sei se deve ter dado 10 também. Olha, esse mesmo jurado deu nota 10. Você quer saber? Pra Mangueira, pra Unido da Tijuca, pra Beija-Floa. Se perguntou pra Salgueiro, deu 10 também pra Salgueiro. Deu 10 pra Portela. E aí, acabaram os 10. E aí deu 9,9 pra essa comissão aí da Viradão. Pra mim é quase 10. Mas ele deve ter tido... Comparativamente, se ela desfilasse sozinha aqui, você daria 10. Mas comparando, por exemplo, com a comissão de frente da Mangueira... Ela merece mais que um décimo a menos. Entendi. Ah, e outra coisa. Aí, nessa comissão de frente, logo atrás, vem essa imagem aí da Santa, que é proibido pela Liga das Escolas de Samba, de se usar símbolos religiosos. E aí o carnavalesco Mauro Quintal usou um recurso de apenas pendurar um pano, como se a Santa tivesse coberta nesse andor aí. É um recurso apenas de luz e um pano pendurado, que é genial, né? Não é a... não foi a Liga, não. Isso é o moralismo religioso cristão. E se acha imaculado porque ele pertenceu ao poder durante séculos. Hoje não tá mais no poder, não tem o direito de interferir naquilo que não lhe pertence, ou seja, uma festa pagã. Eles rezam e deixam a festa pagã ser pagã. Se é que haja respeito entre os religiosos. Mas eu quero... Mas pra evitar a polêmica, o Mauro nem tentou usar, né? Não, mas o... o Mauro tava na dele como o João tava na dele também. Agora essa... essa moral de uma igreja que ainda pensa que é Estado, que só nos Estados Unidos tem 2.400 padres acusados de pedofilia, não tem o direito de interferir numa festa pagã, que eles não deixaram acontecer durante a quaresma, que é o momento de purificação cristã. Bota pagã nisso, olha... Agora o que eu acho é que você, a TV, deveria mostrar o monte de picão que está na frente da... Eu não sei se a gente consegue mostrar, porque a gente não tem câmera pra... Oução de gente que só com credencial não de pista, e até sem credencial, garotas muito boas passaram aqui. Você vai gostar do jeito que eu falo, você sabe como eu chamo isso? É o bloco das piriguetes. É, o bloco do sem vergonhas. Picão. Mas a gente não tem câmera pra mostrar isso aí. O que o Pampulana tá falando é que a frente da escola, frente do cordão de isolamento da escola, vem as piriguetes. Aí vocês entenderam tudo que a gente disse. Mas vamos pra escola? Olha, contando essa história aí da Virgem de Nazaré e do Sírio de Nazaré, a escola começa aí com a representação da história do Sírio de Nazaré, da corda que tá sendo representada ali na comissão de frente, depois da procissão e do Andorra. E daí parte pra toda a história que envolve essa festa. É a procissão, os romeiros que vão pra lá. Aquilo que o Pampulana falou, que na procissão eles vão com as coisas, o que eles pedem na cabeça. O que eles mais pedem é uma moradia, então tem muitas casinhas na cabeça mesmo. Mas pedem barco pra pescar, pedem saúde. Então tem aquelas muitas imagens de cera também, de comuns em igrejas, nas salas de milagres. E na comissão de frente, uma grande casa simbolizando tudo isso. É bonito, hein? E essa primeira ala de romeiros, realmente ela, além de extremamente emocionante, ela sintetizou toda a intenção da plástica do enredo. Se você comparar essa comissão de frente aí, que não estou falando negativamente, não. Com a da Mangueira, ou com o do Salgueiro, eu acho que você talvez tirasse um décimo, que é pouquíssimo. 9.9 é quase 10. E as notas são comparativas, em geral. E olha ela aí, Juliana, toda de ouro. Juliana Paz. Ela que não fica chateada, né? A fantasia é igualzinha da Luma, é, né? Mas que, sem dúvida, ela também é uma bela escultura, é. Ah, isso lá é, né? Vamos saudar, não podemos deixar de saudar, o presidente Monassa, parabenizando pelo belíssimo carnaval. A bateria está sendo aí conduzida pelo mestre Cissa. O espetacular mestre Cissa. Realmente belíssima essa ala dos romeiros. Muito emocionante. Lembra, no sábado de carnaval, de muitos anos atrás, os mendigos do João Trinta, no Cristo proibido. Vem quem quer. Ou quem queira. Melhor falando. O que não significa dizer que não é bela, é belíssima. E na frente da ala dos romeiros, nós temos o carnavalesco Mauro Quintal. Agora, vamos fazer uma coisa? Vamos para um lugar que eu adoro, para dentro da bateria. Aumenta o som, maestro. E na frente da ala dos romeiros, nós temos o carnavalesco Mauro Quintal. E na frente da ala dos romeiros, nós temos o carnavalesco Mauro Quintal. Oh, Virgem Santa! Oh, Virgem Santa! Olha por nós! Maravilha! Olha por nós, oh, Virgem Santa! Oh, Virgem Santa! Oh, Virgem Santa! Olha por nós! Olha por nós, oh, Virgem Santa! Hoje eu vou personaljar em topo, em topo da matriz. Mas não aqui as Moçãs que convirtem, nós faz os 52 lugares, que as notas faz o Rio. É, oh. Ai, oh... Ai, oh, Virgem Santa! Vem ourosco Mauro Quintal. Onde nas cilindas, pro Estado no Pará Limpado, peitado, no Tukumim O sul vai atacar Vai e sobe no pulmão Açaí a voar Limpado, peitado, no Tukumim O sul vai atacar Vai e sobe no pulmão Açaí a voar Limpado, peitado, no Tukumim Onde nas cilindas, pro Estado no Tukumim O sul vai atacar Vai e sobe no pulmão O sul vai atacar Vai e sobe no pulmão O sul vai atacar Vai e sobe no pulmão O sul vai atacar Vai e sobe no pulmão Para apresentar o nome viradouro Com a capa dos guardiões Olha, passou agora aqui pela nossa frente A comissão de frente e essa primeira ala dos romeiros E olha, é de arrepiar Mas daqui a pouco toda essa procissão Essa procissão de fé Se transforma numa grande festa Porque é assim que é o Sírio de Nazaré, né? No entorno também da fé, da religião Da devoção à Virgem de Nazaré Tem também muita festa Se come muito parto no Tukumim Tem os parquinhos de diversão Olha a paradinha da bateria A República da Matemora E olha a consciência E olha a origens Nós precisamos de� kanar E em todo lugar a digno É que precisa disto é o que veio? Com a capa dos volta Mesmo um setor Passa-seasmando o garra Quer te Courtney E o vento, o vento, o vento, o vento, o vento. E o vento, 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 o vent Refeleiro Pará, Sondia da alegria e o mundo da fé Com essa cor espessa, roupa e a batida, o ciro de Nazaré Com essa cor espessa, roupa e a batida, o ciro de Nazaré Pra mim maravilha, a projeção E o radeiro, que é a cor espessa, roupa e a batida, o ciro de Nazaré E o radeiro, que é o radeiro, que é a igreja E a cor espessa, roupa e a batida, o ciro de Nazaré E o radeiro, que é a igreja Agora, mas fala que a gente ouve todo mundo cantando, né? Todo mundo cantando essa música, né? E temos que relembrar, realmente, o forte temporal que aconteceu durante o desfile da Viradouros na segunda-feira E o radeiro, que é o radeiro Agora, mudou alguma coisa? Quer dizer, estragou alguma coisa? Porque fala que se mudar, muda, né? Mas... Todo mundo sem chapéu Todo mundo sem chapéu Não sei Essa é Paula Bula Máquina Açaí, a lua Levado, o truco, o brilho Os soares sabem a casa Açaí, a lua Açaí, a lua O truco, o truco É, perfeito, o pará Salveia de alegria e muita fé Começa a doceza, a Romaria latinal O seio de Nazaré Começa, comece Começa a doceza, a Romaria latinal O seio de Nazaré Que maravilha Que maravilha A doce céus Que bom, vai lhe dar A chanta em sua bebida E o roteiro E o roteiro O seio do que Abre e dourado É, perfeito, o adoro em oração Olha esse carro todo dourado aí Amarelo, dourado, muito brilhante Muito iluminado É o carro chamado Orgão da Sér Os adornos em branco e dourado Refletem aí na teoria do Mauro Quintais A mente dos devotos Um convite à oração E lá no primeiro plano dele Tem uma réplica do órgão da Sé Que é a catedral E o grande instrumento de celebração A Virgem de Nazaré Outra vez a bateria parou, hein? Ela fez isso no primeiro disco Tu tá na banho do Brasil também, mulher E o índio não poderia faltar nesse enredo aí, né? Claro que a gente tá no Pará Você falou da nota 9.9 Da comissão de frente Compara você que não é juíza Mas é uma espectadora Com os carros que já passaram Com o que a Rosa mostrou aqui Eu quero perguntar a você Quantos décimos você tiraria? É verdade Tiraria Como cada sentença tem uma cabeça Não discuto, mas acho que em Peratriz Mereceria Mereceria estar na frente dessa escola Tem muita escola ainda Pra você ver, Pamplona Eu já vi o resto da escola inteira É por isso que eu tô falando Você acha dessa nota também Que foi tirada deles O conjunto Porque assim, olha É... Tudo bem que a cada cabeça Uma sentença Mas no conjunto Ela teve 10, 10, 10 E 8.8 Aliás, de um jurado Que não deu nota 10 Para absolutamente ninguém É o jurado mais sério que tem aí O Adilson Gomes de Oliveira Agora, tá certa essa diferença enorme? Certo na cabeça dele agora Que no conjunto Você já viu discrepância Entre a beleza inicial Linda, maravilhosa, perfeita E essa... Essas duas alas que passaram E que estão passando na nossa frente Olha, vová E você não tem a unidade que teve Na frente Isso é conjunto E ele é um excelente carnavalesco O... o Sijurano? Mauro Quintari Ah, tá Fafá de Belém E claro que quando se fala do Pará Jamais faltaria esse desfile E o Lúcio Mauro Tá emocionado Com o Hartogato E o Pequinho Tinha Tinha E para os Reis Ao bloco das Pirenillias Alto ganhou já 15 minutos Assim eu estou bem de fato. Oh, 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 oh. Vem, 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 vem. São dias de alegria e muito amor. Roderick! Começa a dor, espessa, rovaria. Roderick! 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 Começa, começa! Começa a dor, espessa, rovaria, batida. Roderick! Roderick! Que maravilha! Que maravilha! Roderick! A destaque que estamos vendo no momento é do carro Abrealas Talita Monassa. Pedir o favor em oração para lhe ajudar. Oh, Virgem! Oh, Virgem Santa! Roderick! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tom Hardy! Outra que busca, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eee! Em torno эт or donata que estavam os frores,,ince, Talkingins, para escraparida, Olha, é a primeira vez que eu vejo um índio de esplendor, pendurado e de cartola com perna. Essa fantasia é muito bom, por nada falando, não gostou. Olha aí. Em fantasia, a Viradouro perdeu um ponto bem importante, um dos jurados deu 9,5 para eles. A visão aérea de Júlia na paz e a bateria do mestre Cissa. Que maravilha, a procissão, que contra a igreja, a santa em sua vida. E o bandeiro, e o bandeiro, o que tem que morar em morar. O que é meu amigo, o que é meu amigo, seu coração, parada, grubi, grubi. A fada e Belém. Olha por nós, minha filha. Olha por nós, a Virgem Santa, poxa, isso vamos largar. Olha por nós, a Virgem Santa. Olha por nós, a Virgem Santa. Favá, essa festa não poderia existir sem a sua presença. Favá, essa festa não poderia existir sem a sua presença. Aqui tem uma... é holandês, holandeses, não chegaram lá pelo Paraná? Favá, essa festa não poderia existir sem a sua presença. Favá, essa festa não poderia existir sem a sua presença. Favá, essa festa não poderia existir sem a sua presença. Favá, essa festa não poderia existir sem a sua presença. Favá, essa festa não poderia existir sem a sua presença. Olha, eu falei que apareceu os carros aí que se afastavam da parte religiosa da festa do Sírio de Nazaré. E esse é um deles, ó. O negócio começa a ter o parque de diversão. Porque o entorno da festa, como vocês podem imaginar, toda a festa religiosa, tem os parquinhos, tem as feiras de artesanato, as feiras de comida. E por tudo isso a história do Samin e do Barça. Está vendo aí agora o momento da brincadeira no Sírio de Nazaré. A gente não sabe como é que é melhor, ela indo ou ela vindo? A gente não sabe como é que é melhor, ela vindo ou ela vindo? Esse é o primeiro casal de mestre de sal e porta-bandeira, o André e a Patrícia. Não deve ter sido fácil desfilar com essa fantasia debaixo daquela chuva toda do mundo. A gente não sabe como é que é melhor, ela vindo ou ela vindo ou ela vindo? Não deve ter sido fácil desfilar com essa fantasia. Tá aí ele, Dominguinhos do Estácio na Viradora, ele que é devoto da Virgem de Nazaré. Vem com a Virgem de Nazaré bordada lá no paletó e no primeiro dia do desfile estava muito emocionante. A gente não sabe como é que é melhor, ela vindo ou 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 ela vindo. A gente não sabe como é que é melhor. O Só de doar em nó do Rio, o Dalmir. Colise, o Pagro Mantinho, o Luiz Fernandes. Todo mundo ajudando todo mundo! O Mess Mr. Cis é um luxo só. Realmente é um grande, grande esse México. Hoje precisamos ouvir, 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 pensar Glória por nós, glória por nós, ouvir, ouvir, pensar Hoje precisamos ouvir, em torno da Patriz Mas para que as forças preguem, forças de Senhor ajudar Os predestinos fazem para se apresentar Deus te resolveu, que é o povo da gigante As crianças se divertem, que é o povo da cidade E o veineiro, filho, veineiro De linguarias a pronunciar Comidas cíclicas, o estado do Pará Queimado, queimado, tudo comigo E a inexperiência da Juliana causou-lhe uma saia justa Eu sei que aquela saia fica justa Quando ela entrou na avenida, no desfile Ela esqueceu, não avisaram a ela Que ela tinha que fazer uma referência, uma reverência lá Ao primeiro setor da arquibancada E aí a galera ficou meio revoltada Porque ela passou batida E vaiaram ela Coisas do protocolo que ela aprendeu na prática Olha o pezinho dela machucado, sangrando Dando sangue pela escola E aí o peito é lhe dar a santa em sua vida E o rodeio, e o rodeio, fazendo o tempo para me chorar E aí o peito falou em oração para me ajudar A velha guarda também da Viradouro Tem gente aí rodada O senhor Mário Vieira, o mais velho, tem 79 anos E a mais novinha é a Lúcia Lúcia Alba, que tem 52 São 45 pessoas na velha guarda As barraquinhas com seus pregoeiros Coisas de 100 horas no rato E os vestidos fazem pra se apresentar E assim com os horrores Pelo curva da gigante As crianças se divertem E se não morro da ciência E o vendeiro, e o vendeiro E aí o palitão que eu falei do Luiz Com a imagem da Bíblia Da qual ele é demore Por isso tanta emoção no primeiro dia Esse é o carro que traz aí a beleza da cerâmica Marajoara, além da beleza da Viviane Araújo Puxo oi, tá cacau Pame, sobe, tu voar A zaria, a lua Um beijo, beijo, o doido Vem, bebe, me pará São dias de alegria e muita fé Começa a flor, esteja o arachado Começa a flor, esteja o arachado Começa, começa a flor, esteja o arachado E dentro da escola, tem gente gente que veio de Belém do Pará para prestigiar a escola. Obrigado! 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 E aí, esse carro você já viu uma produção ampliada do andor da origem de Nazaré. Que maravilha! Que maravilha! O que eu tenho? A produção que corre de coração. Quer saber quantos Chicago tem nessa bateria? São 30. Julio Vinicius, 40. E aí, o que eu tenho? 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 Olha por nós, olha por nós a dejeição, nós precisamos de trás. Em todo, em todo, na matriz. Alô, Ivana! Vamos lá! Aí, a viradora já preenche todo o sambódromo. Ela que originalmente é vermelho e branco. Tá colorida! E a Paula, bula a máquina? É ou não é uma máquina? Ajudar lá em parte do Acabá. E, a Paula, bula a máquina? Ajudar lá em parte do Acabá. Na na matriz do Acabá. Ajudar lá no Acabá. Ajudar lá em parte do Acabá. Sobria de alegria e orgulho Probeça com estreça, Romaria Partidal O Filho de Nazaré Probeça com estreça, Romaria Partidal O Filho de Nazaré Que maravilha Que maravilha A posição Que bom é vida A santa é sua velha E o rodeio Fazendo o teu mar e o corão Pediu, pediu A dor em oração Para lhe ajudar Oh, Filho de Nazaré Olhar por nós Olhar por nós, Filho de Nazaré Essa moça esqueceu o fantasia Que só sobraram duas peninhas no biquíni Oh, Filho de Nazaré Olhar por nós Olhar por nós, Filho de Nazaré Alô Lúcio Alô Lúcio Mauro Olha, esse carro que o Lúcio Mauro, que a gente já viu algumas vezes, ele é um carro que, originalmente, ele estava saindo um cheirinho de patchouli no primeiro desfile. Quando a gente está aqui numa cabine fechada, eu não consigo sentir esse cheirinho. Eles reproduziram isso nesse desfile aí das campeãs. Patchouli, que é uma erva típica do Pará. Esse cai. Onde é esse o teu outro? Sem ter medo parar. Alegria, alegria, alegria. Sobria, alegria, alegria, amigável. Com essa correntinha, o Maria Magical, o Cid de Mázaré. Onde é essa? Com essa correntinha, o Maria Magical, o Cid de Mázaré. A história da Virgem de Nazaré é muito legal. A veneração, a Virgem, nasceu em Belém, no século XVIII, pelas mãos de um caboclo chamado Plácido. Ele encontrou uma imagem das santas margens de um igarapé. Muito parecido com a história lá de Nossa Senhora da Aparecida. Mas aí começa a ficar diferente. Depois ela levou pra casa e no dia seguinte deu por falta da pequena imagem talhada em madeira. Foi encontrá-la novamente no lugar original, aquele igarapé lá. Aí ele voltou a levar pra casa. E mais uma vez a imagem voltava pro lugar original. Essa história se espalhou e passou a atrair milhares de fiéis pra esse lugar. Ao saber do fato, Francisco Coutinho, então governador da província, decidiu realizar uma grande festa pra que todo mundo tomasse conhecimento do fenômeno. Esse mesmo abençoou, o Fidalgo Francisco Coutinho, ficou doente e prometeu, caso melhorasse, ir à ermita buscar a imagem e levá-la ao Palácio do Governo, onde haveria uma missa. Nascia assim a procissão do Sírio de Nazaré. E aí foi criada então a berlinda, talhada em madeira, banhada a ouro, ornada em flores, que a gente já viu e tá vendo agora aí, num tamanho gigante na avenida. Nessa alegoria aí, são reproduzidas também o carro dos milagres, por onde desfilam as oferendas. Você vê que toda a barrinha dele tem as casinhas, que são o maior pedido que o povo faz é realmente ter casa, ter um lugar pra morar. Mas não só isso, tem os pedidos de cura, então tem muitas partes do corpo humano em cera. Tudo isso tá reproduzido nesse carro. E mais uma vez, tem aí também a imagem da corda. A corda, sempre grande destaque no Sírio de Nazaré, que é o que une os fiéis e é o maior símbolo da união do povo com a Virgem de Nazaré, a mãe do Salvador. Olha, a história e a festa do Sírio de Nazaré são muito bonitas. Você já sabe agora a data, né? É outubro. O papá sempre me convida pra ir. Música E o veneno, e o veneno, tem varinhas a pronunciar. A vida doce vai estar chegando na inserção, uma hora de desfile, dessa que ficou em quarto lugar. Daqui a pouco tem Mangueira, daqui a pouco tem Líder da Tijuca, e daqui a pouco tem Abim, beija-flor. Como sempre, a velha guarda do ano de serra. São dias de alegria e muita fé, começa com licença, romaria, batidão, o filho de Nazaré. Começa com licença, romaria, batidão, o filho de Nazaré. Que maravilha, que maravilha, a procissão, se for feliz, a santa em sua vida. E o rodeiro, que o rodeiro, a bicolá. Que maravilha, que preciso, a cor e a oração, para lhe ajudar. Oh, virgem, 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 oh. Novamente, Fafá de Belém, que é sempre um prazer para os olhos. E com essas imagens aí da Viradouro, o quarto lugar do Carnaval 2004, a gente faz uma pausa, mas uma promessa, a gente volta já já e sabe quem vai entrar na avenida. O terceiro lugar, a Mangueira, Bandifunia, Carnaval e Alegria. Houve realmente um milagre, você disse. Vai começar o grande espetáculo do automobilismo. É show de velocidade, adrenalina toda. É a temporada 2004 da Fórmula Indy. E domingo, a primeira prova em Miami, no circuito de Rocksteady. Vamos torcer juntos por Hélio Castro Neves e Tony Canaan. O Fórmula Indy 2004, domingo, oito da noite, aqui na Bandi. Gostou? Fui eu que fiz. E a Kaiser Novo Sabor, foi você que fez. Kaiser Novo Sabor. Mais gostosa, porque é mais suave. A cerveja feita por você. Saboreie com moderação. Faça as contas comigo. Se a semana tem sete dias e nas Casas Bahia você economiza todo dia, você não pode perder a fórmula da economia também amanhã. Por isso, neste domingo, as Casas Bahia estarão abertas para você comprar tudo com as melhores condições de pagamento. Escuta só. Tem móveis sem juros e com o primeiro pagamento só em abril e mais. Eletrodomésticos com juros pela metade, sem entrada no caderno e com uma prestação ainda menor. Vem e compre a fórmula da economia Casas Bahia. O melhor negócio na ponta do lápis. Até os domingos. Para testar a força dos cabelos, simulamos as agressões causadas pelo uso diário do secador e do pentear, que podem deixar os cabelos mais quebradiços. Depois, contamos o número de cabelos quebrados. Usando o condicionador Dove, os fios quebram até 80% menos. Condicionador Dove. Hidrata de verdade, deixando seus cabelos mais fortes e saudáveis. Já está à venda em todo o Brasil, o novo CD duplo de Teodoro e Sampaio. Com os grandes sucessos ao vivo. E mais 15 músicas inéditas. Novo CD duplo de Teodoro e Sampaio. Lançamento Indie Records. Distribuição Unimar Music. Desfile das campeãs. Oferecimento. Losango. Muito mais que crédito. Unimed Rio. Tem alegria. Carnaval faz bem. Raspadinha do Rio Lotergi. Todo dia é dia de raspadinha. O melhor plano de saúde é viver. Segundo melhor é Unimed. É o Saldão do Domingão Insinuante. Super ofertas com o que você gosta. Super descontão. Mini-Sister com CD, só 349. Fogão 4 Bocas baixou, só 189. Nos móveis, tem este grupo estofado por 399. E guarda-roupa com chaves e cinco portas. Acredite, só 299. Só 299. Ou tudo em 12 vezes sem entrada no carnê. O Saldão é amanhã, na loja do Shopping Grande Rio. Estamos de volta ao Rio de Janeiro. É a Marquês de Sapucaí. É o sambódromo carioca que faz 20 anos. Vamos até a concentração onde está a Preta Gil. E aí, Pretinha? Oi, Astrid. Eu estou aqui, assim, emocionada porque eu sou uma cantora. E essas duas mulheres têm uma importância muito grande na música popular brasileira. E aqui na Mangueira, a gente estava conversando. Elas, apesar de lindas as duas, e Luana, filha de Bete, que desfila desde criancinha, já fazem parte da velha guarda da Mangueira. Rosemary e Bete Carvalho. Como é essa emoção, assim, de desfilar agora, depois de já ter competido, somente para festejar? A Mangueira é sempre uma grande festa. Você vê, olha. Olha o povo todo, na hora que anuncia a Mangueira. Essa arquibancada aqui é a minha preferida, né, Bete? É a arquibancada, é a nossa, é a arquibancada do povo. É aqui que a gente tem o termômetro do quanto a Mangueira e tantas outras escolas são queridas. Mas a Mangueira, realmente, é o Flamengo, é a nossa senhora da Aparecida. Bete, e como é para você trazer sua filha, assim, poder introduzir ela nessa tradição? Uma música de orgulho, ela é emanguerense desde pequenininha, desde seis anos que sai, né? Então, eu fico muito feliz, porque ela está herdando uma coisa muito boa, que é ser emanguerense. E, Luana, você também canta? Como é? Você pretende seguir os passos da sua mãe? Eu sou atriz, né, formato e tal, é o que eu quero fazer para a minha vida. Mas eu canto também, porque, né, quem vem de Gens não degenera, então... É verdade, é verdade, eu que o diga, né? Olha, gente, um prazer, bom desfile, obrigada por ter ficado aqui comigo esperando esse tempo. Ah, eu quero dizer que eu estou naquela locomotiva, quase no final da escola, lá em cima. Bete, vem no chão, né? Eu venho no chão abrindo a escola, junto com a Luana. Bom desfile, gente. Fernanda, vai com você. Estou entre a Morena e a Loura, legítima de Niterói. A triatleta Fernanda Keller, que desfilou debaixo de chuva e hoje veio, falou para mim que vem mais tranquila. Foi melhor hoje. Não, graças a Deus, a gente não pegou aquela chuva, atrapalhou muito a Viradouro. As fantasias ficaram muito pesadas, principalmente das baianas, nós evoluímos, mas hoje a gente veio. A Viradouro é uma escola maravilhosa, tem chão, tem garra, Niterói é uma cidade que tem muita garra. É linda e as pessoas demonstram isso na avenida com muita raça. A Fernanda desfila há 10 anos pela Viradouro. Já a Paula, a nossa loura, desfila há 7. E falou que toda vez a mesma coisa, o mesmo nervosismo, hoje mesmo repetiu a dose da emoção, né? Ah, eu acho que campeãs, eu acho que é um desfile quase, para mim é quase que oficial. Eu entro com a mesma vontade de desfilar, cantando louca, afim de que deu tudo certo, porque eu acho que é como você está em cena, né? É a hora da avenida. E a gente tem feito, a gente fez um desfile lindo. Pena que choveu no dia, como a Fernanda falou, atrapalhou muito, mas não tem importância. Ano que vem a gente está aí para levar o título. Obrigada, Paulo. Obrigada, Fernanda. Sérgio Costa. A ala do trem bom. Essa ala do trem bom, todos os amigos da escola vão desfilar isso. É, sem dúvida nenhuma, é uma ala feita para amigos da escola, os artistas que frequentam a Mangueira, enfim. É uma ala muito descontraída, maravilhosa, a gente se diverte muito lá. Qual foi o diferencial da escola esse ano? A escola veio mais uma vez muito rica, toda no dourado, né? Quer dizer, o ouro de Minas, a Mangueira sempre...